Mais uma tentativa de homicídio aqui em Jatay. Nesta noite de sexta-feira, o Fabrício, de aproximadamente 30 anos, conhecido como o tatuador usuário de drogas, levou um tiro na cabeça aqui na rua Caçu, próximo a Saneago. Olha só a condição do asfalto. Ficou aqui a poça de sangue, onde o Fabrício levou o tiro na cabeça. Os vizinhos contam que escutaram dois tiros. Quando saiu, estava aqui o Fabrício estendido no asfalto, enrolado aqui nesses cobertores, que vocês podem ver também a quantidade de sangue que está nos cobertores. Ficaram os cobertores, uma manta e o chinelo do Fabrício. Então, aconteceu mais uma tentativa de homicídio aqui em Jatay, na rua Caçu, próximo a Saneago. A polícia, o GPT, está procurando o autor do crime. A gente foi informado pelo Sainte Luziano, que é o graduado dia, daquele acontecimento, o qual havia sido informado através do SAMU, que estava lá no local, prestando os primeiros socorros à vítima. Ele, segundo, nos repassou lá no local, que testemunhas apenas ouviu o barulho do disparo. E quando saiu lá fora, o cidadão já estava deitado, e as quais chamaram a equipe de socorro, foi atendida ali no local. E agora, a poucos instantes, o Sainte Luziano me ligou, informando que o rapaz veio a óbito. Então, ele veio a óbito. Exatamente. E interessante que esse rapaz, que nós acabamos de fazer a detenção dele com esse entorpecente, ele mora ali nas proximidades do local onde houve o homicídio. Esse rapaz, ele já foi, já tem passagem pelo artigo 33. Após ali, os dados fornecidos pela equipe Sainte Luziano, a gente começou a fazer um patrulhamento naquela região, e resolvemos fazer uma campana ali de próxima residência do Claudinei, tendo em vista que ele é um ponto de venda de entorpecente, onde nós vimos o mesmo sair nessa moto em alta velocidade, para você ver de onde ele mora ali, do local, onde nós conseguimos abordar ele, para você ver o quanto ele estava andando rápido nessa motocicleta. Ele estava vindo em direção aqui, a Nestre? Exatamente. Segundo ele, ele estava deslocando para uma chacra, para fazer o consumo desse entorpecente. Mas é o que é pouco provável, né? Pela quantidade de entorpecente que vocês mesmos estão vendo, é uma quantidade considerável. São três tipos de entorpecente. Provavelmente, esse cidadão estaria deslocando para algum bairro aqui nas proximidades, ou então até mesmo a cidade vizinha para fazer a entrega dessa droga. E ele já tem passagem pela polícia? Exatamente. Ele já foi preso, outras vezes, pelo crime de tráfico. Só se sabe que ele se chamava Fabrício, o tatuador, e que os vizinhos ouviram dois tiros. Quando saíram, Fabrício estava estendido no chão e veio a óbito. A polícia está em investigação.